Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma resenha do Nerd Rider. Yes, temos hoje Bullet Armors volume 5. Sim, é o penúltimo volume que vai sair, só falta mais um. E aí eu vou ser bem claro, bem direto, bem sincero, melhorou muito, muito mesmo este volume. A ação foi lá pra cima, o enredo, a trama subiu mesmo, deixou assim bem animado pro próximo volume que é o último. E aí no último eu vou falar um pouquinho mais sobre a obra como um todo. Mas basicamente o que acontece aqui, o Ian foi lá fazer o resgate da amiga dele. E nesse resgate ele se encontra em uma situação um pouco complicada, né? E a gente passa a descobrir um pouquinho mais também sobre a família do Ebrook. Toda a situação que eles têm, o que aconteceu com eles no passado e tal, tudo isso é um pouco mais esclarecido. Temos algumas reviravoltas aqui também interessantes. Uma coisa que acho que vale a pena ressaltar é que tem, assim, o traço desse mangá, ele meio que segue uma constante. Não é o melhor traço do mundo, mas eu também já vi piores. Então ele segue meio que um padrão. Em algumas cenas de ação fica meio difícil de você conseguir acompanhar porque fica um pouco poluído. Mas uma coisa que eu achei interessante é que tem um personagem que ele tem um traço bem diferenciado. Vocês sabem que geralmente o padrão de olhos de personagem de anime, deixa eu achar um aqui, geralmente eles têm um padrão, né? Tipo, o personagem principal, o traço deles é mais ou menos assim, né? Esse é o traço. É bem padrão, aqueles olhos assim, bem marcantes e tal. Mas só que nesse daqui a gente tem um personagem que ele tem um traço bastante diferenciado. Os olhos deles têm uma pegada meio diferente, sabe? Não é aquele olho padrão de anime que a gente tá acostumado. Ele tem uma pegada um pouco mais expressiva, mais voltada como se fosse por um cartoon. Parece mais um tipo de cartoon do que, na verdade, um de mangá, né? Eu achei bem diferente isso. As cenas de batalha, como eu disse, em alguns momentos fica meio difícil de você compreender o que que tá acontecendo. Não são todas, não. Em alguns casos é que fica meio difícil. Agora, o que me deixou mais bolado é que o Ian tá lutando contra um inimigo e ele tá usando um uniforme aqui. Achei. Ó, ele tá usando um uniforme qualquer e tal. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ele tá usando esse uniforme aqui. É um uniforme, sei lá, aleatório, que ele tava usando da base que ele invadiu. Algumas páginas depois ele coloca o Bullet no braço. O filho da mãe tá com a roupa dele, que ele já tava usando. Aí eu fiquei, ó, velho, que porra é essa? Você bota o Bullet no braço e a roupa volta? Que porra é essa? Esse negócio não faz muito sentido, não, velho. Mas tudo bem, né? E aí a gente tem o desenrola da trama. Esse volume é bem focado no Eibrook, que é o amigo dele, né? Que é esse daqui que tá com o cabelinho laranja. É bem focado nele e na relação familiar. E mantém o padrão, assim, com algumas melhorias. Mas nada muito diferente. Como eu disse, a trama fica um pouquinho mais interessante. A gente tem um pouco mais de aprofundamento nos personagens. Mas de maneira geral, vem mantendo aquela média de ser um mangá mais ou menos. Sabe? Se é que vocês me entendem. Não vai ter muito mais coisa do que isso daqui pelo que eu vi. Novamente, a minha preocupação é como que eles vão terminar esse mangá. Porque, assim, é penúltimo volume, eles estão na base, tá toda aquela briga e tal. Eu tô achando que o final ou vai ser merda ou vai ser incompleto. No tipo, vai ficar com o final aberto pra deixar a gente imaginar o que foi que aconteceu. E aí, se acontecer isso, meu amigo, a venda desse mangá aqui, dessa coleção, vai ser certa. Eu vou vender isso daqui, velho. Não quero saber, não. Vou ficar com isso, não. Só vou ficar hoje em dia com o mangá. Principalmente o mangá, que tem saído bastante dos mais variados tipos. Só fico com o mangá hoje em dia se ele for espetacular, se ele for muito bom. Se for pra ficar com o mangá mais ou menos meia boa, que eu prefiro me desfazer. Se bem que eu sou meio apegado, talvez eu acabe não me desfazendo. Mas, basicamente, é isso daí. Não tem muito mais o que comentar. Você já deve ter saco cheio de tanto vídeo de Bullet Armour e fica nessa, né? Só não se preocupe. Não precisa ficar chateado. Só falta mais um vídeo e a gente não vai mais falar de Bullet Armour. Mas, basicamente, é isso. Eu termino por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você também tá acompanhando esse mangá, me diz aí o que você tá achando. Se você começou a comprar depois que eu te indiquei, depois que eu fiz as resenhas no canal, me diz aí se a indicação valeu a pena ou não. Algumas pessoas falaram que começaram a ler o mangá por minha causa. Então, tô ansioso pra saber aí a opinião de vocês, tá certo? Vou aguardar os comentários com as opiniões. Então, é isso. Não esquece de fazer todo o procedimento. Dá o thumbs up, thumbs down, se inscrever no canal, ficar ligado no Facebook, no Insta e também no Twitter. Porque aí tudo vai englobar o canal e você vai ficar por dentro. E gostaria de agradecer, passei a marca de 800 inscritos. Estou com 810. Provavelmente, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, eu devia estar com mais. Mas, de qualquer forma, muito obrigado a todos vocês. Cada dia mais gente se inscrevendo no canal. São mais pessoas que eu conheço, mais pessoas que comentam, mais pessoas que trocam ideias. e me dão sugestões. Então, valeu aí a todo mundo pela ajuda, por se inscrever no canal, tá certo? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e um queijo. Até o próximo Nerd Rider. E aí E aí Tchau.